Abre a janela querida, venha ver o luar cor de prata Venha ouvir o som desse meu pinho, na canção de uma serenata Sei que dorme sonhando com outro, desprezando quem é seu amor Quem tu ama de ti nem se lembra, quem te quer você não dá valor Só a lua de mim tem piedade, porque nunca me deixou sozinho Que não sabe fazer falsidade, ilumina sempre o meu caminho O sereno da folha da mata, como o sol vai caindo no chão Vai sumindo como o nosso amor Foi-se embora do seu coração Como as nuvens que passam depressa Foi assim que passou o nosso amor Só te peço que nunca te esqueça Tudo aquilo que você jurou E quem falta com o juramento Com o tempo vai se arrepender Porque o mundo é uma grande escola Pra ensinar quem não sabe viver